Não foram uma, duas ou três vítimas. Mais de 20 pessoas foram assaltadas pela dupla. André Rui Amaral Vieira e Igor Vanderlei Martins de Oliveira fizeram um verdadeiro arrastão pela região noroeste de Goiânia. Tinha cerca de mais de 20 pessoas, pela quantidade de gente. E só queixas de placa da moto que eles viram foram 11 pessoas. Muitas, mesmo a dupla. E o policial falou que eles chegaram até a agredir um idoso. A dupla roubou esta moto na semana passada. E depois de roubarem várias pessoas no mesmo dia, uma das vítimas acionou a polícia militar que conseguiu localizar os criminosos. Uma equipe da PM estava em patrulhamento pelo Jardim Curitiba. Em dado momento, eles receberam um pedido de socorro de uma vítima que estava na rua. E ela afirmou que tinha acabado de ser roubada e que os suspeitos tinham seguido por determinada direção. Foram no encalço dos suspeitos e conseguiram localizar eles numa região do Jardim Curitiba. Deram sinal sonoro para que eles parassem. Eles se evadiram em fuga. Ocorreu um acompanhamento por algumas quadras. E os PM só conseguiram abordar no momento que eles colidiram contra um muro no fim de uma rua. Vieram ao solo. Ainda assim empreenderam fuga a pé e conseguiram ser abordados. Eles estavam com este simulacro. Agiam sempre da mesma forma. Violentos, buscavam dinheiro e celulares. Os dois caras estavam em uma moto, né? Já vieram bem acelerados. Já chegaram, deram voo de assalto. Fizeram várias ameaças, falando que ia atirar em mim, que ia me matar e tudo mais, para não ficar olhando para eles. Pedi o celular, pedi o dinheiro. Eu falei que não tinha dinheiro, então eles levaram só o celular e ficaram procurando nos meus bolsos, tirando tudo que eu tinha nos bolsos, para ver se eu tinha mais alguma coisa. Esta mulher foi assaltada junto com o marido na porta de casa. Na sequência, a dupla assaltou o vizinho dela. Eu estava saindo com o meu esposo e a hora que eu acabei de fechar o portão, que eu sentei na moto e eles chegaram. Eles chegaram e abordaram nós e pediu a carteira e o celular. A gente entregou, até embrulgou um pouco para poder entregar a carteira, né? E a gente achou que ele ia levar a moto, mas a moto eu não quis. Ele falou, não, a moto eu não quero, eu quero só o celular e a carteira. E ele levou só os dois celulares e foi embora. Dá um susto muito grande, a gente não quer passar por isso mais nunca. Agora eu fico com aquele sentimento de preocupado, né? Porque a gente não pode nem sair na rua e também pelo fato de ter ficado no prejuízo. Porque o meu dinheiro não vai ser ressarcido, não acharam e vai ficar isso por isso mesmo.